Se não crachar nos primeiros 5 minutos que eu estiver jogando Cara, será que dá pra pensar Se um dia o Twitter descobrir Que no universo Warhammer tem um cara chamado Supremo Patriarca Puta aí, fodeu, acabou o jogo Se o Twitter descobrir isso um dia A galera não dá conta com o Patriarcado? Seus! Pegue essa posição! Pegue seus objetivos! É então O lendário O lendário Delivera-os Parece que já está meia bomba já Parece que já está meia bomba já Pior que tem isso também A Slaanesh aí O Visionário Já sabia como é que ia ficar o mundo antes O Visionário é demais O Visionário é demais Respeita Eugoverno Espera que pareça um atuar ou bom aí Para o País de Heldám Je lesta HIV Agora o ability 答ai Parabéns! Comprar os firmes! Segura! Meio um recraseiro! Trabbeck! Calma! E o cara vai embora! Eu sei que a gente vai jogar em jogo! O inimigo é ruim, vai embora assim. Não, é foda. Se você jogar, o cara vai embora. Vai lá, Nelly. Boa noite. Olha pela presença aí. Essa é uma ordem! Atenção! Sigmar! Nós somos os irmãos de Sigmar! Os aliens mexicanos! Pelo amor deus! Pelo amor deus! Pelo amor deus! Ah, eu refiz, né, Edric? Fiquei refazer, joguei a campanha toda. O julgamento está vindo! Pelo amor deus! Eu não queria deixar vocês presos aí, né, mas... Acho que vai ser meio difícil. Fiquei refazer. Mas aí eu veja que você ficou muito feliz aqui, ó. Assim eu deixei de ver como um pro... Vamos tentar derrubar! Bem, bem, vamos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para ser sincero, eu não sei, acerto ainda não, Elric, o que que era? Eu só chutei o molho aqui e não veio para ver, porque do jeito que apareceu o problema é difícil saber o que aconteceu, mas até o momento ainda estou jogando tudo O que é isso? Sai daí meu querido Deu para matar 3 guarda na tumba com a município E aí 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 Eu acho que tá vindo do meu general aqui, mas eu tô vindo agora. Comendo ali no fundo, os católicos só de boinha e flechinha, de boinha e flechinha, e o pau sendo destruído lá em baixo. É porque eu não tinha uma travessa, né? E eu tô tirando essa galera aqui, mas eu tenho uma guarda no cubo aqui, dá licença. Estão prontos, general! Força o fogo! Destrói o fogo e o restaurante! Calvadeiros! O Heldonhammer! O grão e o vento! O Heldonhammer! Formação, Max! Estão na hora de fazer o meu momento de Telden aqui, dá licença. Meu momento Telden! A velocidade! Por Ulrichs Roth! Sim, senhor! A velocidade! Quick march! Sigmar! Nos envolve! Cl βelani, Cl'escomend! Lamelles, Lamelles... Para finalizar! Lamelles! fleshly! Linguiça nordestina! Linguiça nordestino não dá. Qual que é a diferença da linguiça nordestino pra normal, os supras inteiros? Isso que é um animal... Ah, caralho, eu queria que dizer... Fazer de novo, fazer de novo. Não crache, não crache, não crache, não crache, não crache, não crache. Corbzack. Boa. Ela faz muuuito tempo esse negócio. E sempre é bom, velho. Eu lembro onde eu tava atacando. Ah tá, é o norte do Maringurgo. Eu vou marshalar o banho. Bang, bang, bang. A Bandeira do Leão. A bandeira orgulhosa de Winseland, um general do Império mais conhecido como Leão de Doom. Inquestionável, um dos reverenciados comandantes lendários de artilharia do Velho Mundo. Inimigos tremem de virar a bandeira do Leão sendo levantada. E o chão também quando o bombardeamento do Leão começa. Velocidade mais de 25% para a unidade designada. E a redução do tempo de recarga mais de 15% para a unidade designada. A gente vai ficar puto com esses cortes e nada, porque entra no corte do load pós-batalha. Já vai tudo de uma vez. Por isso que eu vejo sempre coisas antes do load e depois do load. A gente já corta tudo de uma vez. Agora vê durante a fase. Sempre acaba passando alguma coisa. A gente pode colocar aqui e aqui. Meu maguinho Mangralma, que é bom. Ah, mas tava no comecinho da batalha ainda, tá de boa. Por que som? Tá com som não, gente? Ih, entendi não, hein? Por que o comete? Agora eu posso pegar barcos de Marimburgo. Dá licença. Não, cara. Não, cara. Barcos na terra são bem eficientes também. Poderia pegar guarda negra? Poderia, né? Mas extremamente caro de pegar pelo global. Tá, eu posso pegar as cadeiras do corvo aqui. Eles são anti-fantaria. E o outro cavaleiro aqui, de projétil, eu tenho que... Ah, não, dois tem projétil. Esse aqui um é anti-grande. Eu pego uns quatro desse aqui. Defender do Espírito. Defender do Espírito. Os quatorze não vai rolar, né? Vai ficar muitos. Fazer um exército só de cavaleira arqueira? Dá pra fazer também, né? Ver como é que fica. Esse aqui é um anti-grande e outro é anti-fantaria. Sim? Sim? Eu regalo... tudo. Essa treta é muito mais embaixo, Yoshi. Porque já existe um jogo de Total War Warhammer Fantasy de batalha naval. Então tem uma briga de direitos autorais aí em cima disso, né? Fora que assim, o jogo por si só já não é 100% balanceado, como a gente bem sabe, né? Pelo menos pra galera assim do multiplayer mais ferrenha. Então imagina o trampo que seria você balancear uma batalha naval nesse cenário. Onde você tem monstros, você tem magias, você tem 500 tipos de barco diferentes pra cada raça. Então, né, ia dar um trampo desgraçado. E nem o que eles tem agora já tá perfeito. Pois é, como se ele marca a negra numa batalha naval? Vamos descobrir isso no meu RPG, porque nem eu sei. Eu vou escutar os inimigos do Sigmar desses terrenos. De todas as terrenas. Por que esses caras aqui é anti-grande, hein? Não dá pra mandar aqui não. Mas eu vou lutar, só pra ter o gostinho de buscar o Vlad. O General... É, o General! Já mostro os Cavaleiros do Sol ai para quem quiser ver Aqui, ao mesmo tempo Nós estamos desculpados Calvadeiros Estou ansioso para a batalha Heinrich acabou de voltar! Esse aqui não é de mod Só de ter a DLC do Volkmar Você consegue recrutar eles E a armadura deles é linda Começa a pausa Vamos lá tretar com o Vlad Aqui a gente tem que pegar essa Cavalaria rápido Senão não vai ser um problema Aqui eu gostaria que vocês derrubassem esse Terror Espírito de preferência E aqui pode acertar qualquer coisa que você conseguir Ah, tinha meu carinha de estar alto também Que nem sei onde ele está Perfeito, então você vai jogar esse negócio aqui para prender a Cavalaria Vou prender um Vou prender um Acusação Anel Branco de Tempohoff A soma Oh Somos Veja o canto de brilho! Ninguém vai morrer! Alvadeiros! Nós somos sequestros! Nós vamos matar eles todos! Alvadeiros! Atua-los! Atua-los pelo comete do Twin-Tailed Comet! Atua-los! Ainda a Ava! Precisa para a guerra! Atua-los! Essa espadada foi bonita! Eu queria tirar um print aqui! Olha a pose que o Vlad parou! Foi o movimento! Caralho! Foi a espada! Eu tiraria um print se pudesse! Que pena! Foi bonito, cara! Foi bonito! Tava que atacar o rapaz de novo aqui! Mas o que eu gosto mais de fazer é leg press, mano! Leg press! Nossa! É tão gostoso! Leg press! Leg press! Estou fazendo com 200! Na última série eu tento fazer com 240! Chorando! Fazer 8 pelo menos! Mas o leg press é bom demais! É, eu faço bastante no leg press porque eu sou gordo! Então o gordo ele já tem ali a energia na perna necessária! Pra empurrar bastante peso! Já que você tem que aguentar você mesmo do dia! É, pra quem é magro realmente não consegue subir de carga tão rápido! Ai, erica! Eu preciso... Ihhh... O que é esse maluco tá indo, bicho? Ah, o cara não vai fazer isso... Ele não seria tão baixo assim... Seria? Acho que ele seria, hein... Seu heraldade não consegue esconder sua idadezima de um tipo de mim... Ah, tem isso também, na altura influenciada Mas é isso aí, né? Cada um com suas particularidades Cada um é um treino diferente Escudo Imperial Eu conheço Presenteado aos Grandes Mestres pelos Contos Leitores ou Imperador em pessoa Esses escudos são encantados para prover produção adicional Dessa cor para cor, mais 10 Habilidade Escudo Imperial, chance de bloquear projeto, mais 30 Ressência Física, 20% Sigmar já ouviu, Nightbrain Vamos ver pra cá, a gente vai ter que matar o Cetra Surpreendentemente, não montou nenhum exército Sigmar nos mostrou o caminho O que é o quarry? O que é o quarry? Vamos colocar o raio de Oranon O lançador invoca uma poderosa esfera de raias e lança Caso o inimigo seja atingido, certamente você despedaçará Força de traque Pegue eles fora Aqui eles estão Posições de batalha Isso é o nosso agora Os homens são o reino Senhor A nação chamou Luta legal, eu fiz luta também na minha adolescência É que musculação queima mais, então pra mim é que eu quero perder peso Musculação, quando você pega ali um peso alto, cara, não tem nem comparação com o quanto você queima Às vezes queima até mais que cardio, dependendo Mas eu faço os dois, né? Primeiro que eu vou andando pra academia E aí eu treino lá, sempre tentando progredir carga, né? Pra ficar mais fortinho e também queimar mais Aí depois só alegria Essa eu não sei o que eu vou colocar ainda não Vou colocar aqui por enquanto Relíquias abençoadas O Inquisidor mantém várias relíquias abençoadas na sua posse para proteger eles e contra ataques arcanos Custo de eventos de magia é mais 2% para todos os feitiços dos inimigos, exércitos dos inimigos na região local Na província local E resistência global 10% Acho que o Vlad estava em marcha porque ele morreu E o cara atacou o cara que rasia, mas não terminou de matar Vou ter que fazer outro trabalho Que é uma merda porque o cara vai atacar aqui em cima e não tem exército aqui em cima Opa, liberou o guarda-negro aqui? Eles são interessantes Eles são interessantes O Império Esse aqui eu tinha colocado também Eu vou marshalar a banda Eu vou marshalar a banda Nossa, por que isso aqui eu só posso pegar um, gente? Nossa, por que isso aqui eu só posso pegar um, gente? Ah, eu vou fazer esse aqui do acertuário de Urik Só para ter mais uma cavalaria na região Não vai dar para pegar o level 4, mas pelo menos já libera o recrutamento Acho que agora o meu chat só tem maromba, hein, quem diria Chegaremos a esse ponto Só os maromba no meu chat Só os maromba no meu chat Se tem uma coisa que eu nunca imaginei seria isso Que não é aquele do senhor de Marimburgo? Cara, é do mod de personagens lendários Mas eu desconheço o jovem Vai faltar dinheirinho aí O que eu já fiz de colegas ali em terrenos Cada dia é um diferente Por isso, pelo sofrimento O que? Por a luz do... Você pediu por um boon Eu vou Inclusive, nesse dia que eu comecei a fazer remada com 25kg Que eu tava fazendo lá, né Aí veio o cara e falou Vamos revisar aí E eu falei Acabei de começar Aí eu tô lá fazendo de boa O cara foi aumentando o peso Eu falei Ah, tenta fazer aí Ah, não sei se conseguiu não Não, vai lá você consegue Não sei o que O cara me desafia Eu vou ter que fazer, né Aí depois ele falou Não, é que eu tô aqui no locão de pré-treino Aí, nossa cara Eu tô aqui Nossa, todo um locão Não sei o que Ah, eu não tenho isso Ah, o cara quer que eu sofra ainda O cara veio, cara O cara tava claramente afetado pela parada, né Porra meu Precisa pegar level 4 É, faz a forge que depois eu me livro disso Aí Mais investimentos feitos Ah, tô triste Vou perder a cidade aqui Ah, tô triste Vai dar nem pra evitar Fui lá caçar o Vlad E o cara aproveitou Mais esse templário de Drakenhoff também O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? É, eu não sei como é que eu vou reagir quando eu tomar Porque tem gente que toma e fica ruim, né Por causa dos problemas psicológicos Tipo o que aconteceu lá com o Batista No canal do Cariane lá Que ele tem ansiedade Aí ele tomou pré-treino Ficou pior pra caralho a ansiedade dele Aí tem que tomar pra ver, né Aí tem que tomar pra ver, né Tem que mandar alguém pra atacar Sartosa, né Tem que mandar alguém pra atacar Sartosa, né Essa galera vai incomodar muito se deixar vivo É, amigas, o Vlad não desiste Ele não vence, vence e vence. Ele é vitorioso! Mano, o cara não destrói a facção, você fica pilhando, pega a cidade, devassa, qualquer coisa. Mania, mano. Tamo safe, tamo safe. Eu preferi uma presa mais fácil. Na próxima ATDC, quem você acha que será o Lord Nurgle? Cara, eu acho que é o Tamurkan. A natureza se torna. Sim, meu irmão, é para o melhor. Na guerra! Jamais. Ah, essa bandeira pode colocar aqui para a artilharia. O que? Para as províncias? Eu vou voltar para baixo. General Tanque, musculoso. O Grande Marechal de Nun tem quase sete pés. Quanto que é sete pés? Eu não sei, mano. Medições de pés. Sete pés em metros. Sei lá quanto que é sete pés, pô. Dois metros e cem. Dois metros e dez, no caso. Ok. Ele tem quase dois metros e dez, e o seu arsenal não é comum, é uma lâmina comum usada por generais. Mas ao invés disso, um machado afiado que pode cortar a cabeça de um cavalo. Fira mais dez por cento, atacar para cor, mais quinze. Não, só eles. Pés, polegar, só eles. Os especiais lá. Diga-se, dois, dois, dois. Ois, dois, dois. Ois, dois, dois. Ois, dois, dois. Ois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Eu nem tenho interesse nesse regional, viu. Só quero ler a minha só. Ois, dois, dois. Ois, dois. Endure-se! Já feito! Já feito! A verdadeira do Sigmar! General-se! A combate está! Espera! Isso é o que nós nos treinamos! Flamengo pelo Império! Para não-tame-la! O Cajado de Aurelion É amarrado com o vento de Aurelion Para olhar o interior da esfera E permitir que o poder dela veja uma pequena fração do futuro Embora isso requer uma grande porção de energia para fazê-lo A capacidade da reserva de poder dos ventos A capacidade da reserva de poder dos ventos Mais 5 Reserva de poder dos ventos de magia Mais 8% para aumentando E a habilidade de passiva do Cajado Que vai dar recarga de poder mais 30% Mais 8 de defesa corpo a corpo E mais 5 de resistência de dano Quando a mana estiver superior a 50% Ok Já repararam que os humanos do Império São muito maiores que os outros Tipo o Carlos mesmo é maior que o Teclas Que é um High Elf É Os caras Os caras Cheipados Por Sigma Honorado por servir Para a batalha Sempre vigilante Pronto, uma ameaça a menos Você vai me juntar, menino do Império Em encontrar... Se não aceita por bem, aceitarás por mal Você não tem poder sobre isso Você não tem poder sobre isso Você vai pegar a cidade porque eu quero que você pegue a cidade Você vai pegar a cidade porque eu quero que você pegue a cidade Pronto Descoberta no mar proporciona mais espólios Aí é bom hein Conhecimento marítimo Os mares não são governados por ninguém O conhecimento marítimo É uma declaração de... De mares livres Do qual... Do qual é nada além de uma desculpa para agir Sem as fronteiras das leis e das éticas Descoberta no mar proporciona mais espólios De renda gerada por porção Mais 8% Bom, é de Marimburgo Estamos jogando de Império Então tudo que envolva o Império Está sendo utilizado E mais, obviamente É muito interessante Morreiro do Sigmar É o momento O que? Pronto Pois é, tem maromba até no nome dos meus generais, nem eles escaparam. Caralho, a taxa de pesquisa é mais de 20% Não importa o quanto dinheiro que eu esteja ganhando nessa campanha, nunca é o suficiente. Sempre falta É muita coisa para construir O dragão está morto O dragão está morto O dragão está morto Estou pronto para falar, espero que você... Como você diz, senhor Como você diz, senhor O dragão está morto Vim de forma Filho dos neve Kislief O que? Para o caos Não Nada acontece feijoada Tem caravana rolando? Tenho Então boa sorte caravana De preferência não morra Para o caos Para o caos Isto O que? De preferência não morre Finalmente Diretor Sigmar é poderoso, mas ele também é perdido para aqueles que estão dispostos de repensar. Os caras vão achar que eu vou roubar eles. Hoje eu estou na academia de boa, eu lembrei agora. Estou na academia de boa, fui perguntar um negócio na recepção. Aí do nada chegou dois guardas civis, duas rondas municipais da cidade. Aí tem dois policiais gigantes e falaram, essa placa aqui, você pode me anunciar se é de alguém aqui dentro? Porque tentaram roubar agora a moto lá fora. Está até ligado. Eu falei, caralho, velho. Os caras salvam uma ainda. Já pensou? Minha moto era novinha, mano. Não sei qual é porque eu sou péssimo em nome de modelo, mas a moto era novinha. E, meu, a avenida que sempre passa carro, assim, cheia de fluxo de gente, os caras estão nem aí, velho. Falando em roubar, aproveitar que você é de SP. Tudo que tem 33 no nome de estabelecimento é do PCC. Como assim, velho? Aonde você viu isso? Oxi, você já não sabia, não. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. que me organizado. Vou nos movida-nos. Os invisíveis. Prende-nos. Olha só ali... Vou pegar a birita. Ok. Provento adicional. Os grandes conhecimentos da navegação do seu senhor veio acalhar, trazendo muitos esportes adicionais durante encontros recentes. Olha o negócio do senhor de Marenburgo. Caralho, é muito mais do que o normal. Adorei. Vou só ficar pegando tesouro agora. Isso vai bolster a nação. Tá aqui no norte do Império, tá bem tranquilo até. Eu vou descer aqui pra bater nos vampiros que estão vindo da Bretonha. Sigma nos compelha! Não, eu tinha tento pelar ele também, ia ser mais rápido. Agora já fui. Você já tinha lido, não tá realidade. Você já tinha lido, não tá realidade. Apenas não liberei mais nenhum cara além da área aqui sem querer, né? Mas eu tenho que abrir pra ela ver onde que ia as paradas. Eu sei que um entra lá na Backland, mas ainda não custo que é a parada que precisa. Deixa eu até gastar mais dinheiro lá, né? Eu quero pegar o cara do sol. E aí com esse Marco level 4, que eu tenho dois turnos pra pegar. Não vou nem gastar a parada aí. Não vou nem gastar a parada aí. Melhor a joia. Silvânia. 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 Marco só level 4, então. Vamos botando dinheiros, 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 mais dinheiros. E quando começar o inferno na terra, que vai ser o invasor do caos. Socorro. Tá. O Império. Quais ordens? Eu vou vir aqui tacar esses... esses ogros. Ogros, meu lord. Que isso, Yoshi? Tá cedo ainda, pô. O sol nem saiu, hein? Aguenta, aguenta. Mais uma horinha. Aguentas? Aguentas ou lentas? Tecnologia. Falamos de... Redução do tempo de recarga pra... Viníciar livre. Ah, 24 horas de live não vai dar, eu vou pra academia, pô. Tá ligado, né, pai? Eu fiquei puto de hoje, eu tava esperando vir uns tags na internet aqui, véi. E aí, os cara chegou tipo, no último horário possível que eles poderiam chegar. Fechei 5 horas, os cara chegou aqui, sei lá, 4h50, tá ligado? Caralho, né, véi. Podia ter ido na academia muito antes, que acordaria um idiota aqui, véi. Não, vai lá aí, Yoshi. Boa noite, bom descansa aí, ó. Na próxima já deixa aquele prime, hein, subtamber. Dá aquela forcinha pra nós aí. Tá louco, live de treino. Aí vou cair naqueles vídeos de academia que a galera vai me denunciar, porque eu tô... Eu tô assediando as pessoas. Caralho, mano, vocês viram o bagulho que teve? Eu não sei se foi hoje, eu vi no Instagram hoje. Do nada, do nada, numa academia, sei lá onde, do Brasil. Um cara entrou pelado, loucaço, quebrando tudo, véi. Vocês viram essa porra? Um cara pelado, quebrando tudo. Assim, claramente ele tem esses problemas psicológicos. Não, procura na internet aí, na moral, é que eu não vou procurar aqui, né. Mas, pô, sério, procura aí, véi. Loucaço, cara, véi. Mano, claramente ele tem distúrbios, assim, é nítido. Você vai gostar da retribuição de... Fala dele aí, ó. Tourinho. Ah, é, se tem uma coisa que eu não tava feliz de ter que rejogar, é enfrentar o Malagor de novo. Não, procura aí, procura aí. É que eu não posso mostrar o vídeo, mas eu sei que tem. É, não procura sim no Google, acho que vai dar ruim. Não procura sim, véi. Meu Deus do céu. Vou achar a notícia aqui. Coloquei aqui, ó. Rapaz nu. Destrói a academia. Aparece o primeiro link que apareceu. Só procurar aí, véi. Sigmar be praised. Eu vou cleanser eles. Mo offers contra ele. Eu vou começar a unitar! Com licença! Vámos fazer nos solsos! Me perdiu! Escreator imprisoned! Pois não estou de perto de ser gasolina! Você pode me pôr! A者 da Templo dos Neonão! ane-cado! aata-la do reahah! atira-lo! A gulmeraz! Faltou-meu-rat Grim! Cora-la-la do reworks! Vá! 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 O Sigma nos guia! Vá! 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 O Comebe! Vá! 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 Ele fala através de mim Imediato, para a guerra! Descubar o tanque agora É ridículo, mas é muito bom, mano. Não para de cair luz do meu. Só para de apertar, né, aí para. Cara, chutou o macaco para longe, mano. Ah, o SkyBrain tem o ódio dele infinito e eu tenho minha fé infinita aqui, deve ser assim. O SkyBrain tem o ódio dele. É, está no jogo pousando. Eu vou morrer para ele aqui. Tá, parei de brincar. Acho que eu matava ele antes. Aí eu sou obrigado a lançar a Braba aqui, né? Ah, ele moro antes. Eu ia mandar o Luminar com a cabeça. Eu ia mandar o G1. Vamos lá. O Exynorda, pronto para a batalha. Para se alentar com um breve milhaço. Você é o Heldenhamer! A empresa livre! A Heldenhamer! Felizmente, o meu crime queria colocar a Melissa livre aqui. Forma a Marinha de Steel! Preciso... Very well! Seen a pig! Get up! In the name of Sigmar... Gol Marais! By the Jade Griffith... Ele está contra o Temporal Romero! Sim, meu Deus! Ele está feito para o Imperador! Não para Heldenhammer! A pressa, rapidamente! Reclama-se! Para Heldenhammer! Sintmar demanda blind! Seja mágica contra eles! Ele tem desistido de jogar luz... Para Heldenhammer! Três companheiros! Formam um Rangue de Estrela! Entendido! Vamos agora! Rápido agora! Ele vai ser! Vamos lá! 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 Tem uma cavalaria pra fazer em Essen aqui! Não esqueci! O que o Embora pede? Pô, eu tenho que confederar esse tal império ai daqui a pouco Tem porrof e tem ordem de cavalaria? Acho que não, não é só o marco mesmo Põe level 3 para fazer o marco de cavalaria então E põe esse aqui para aumentar a capacidade de cavaleiro no geral Estava bem high e falta um turno para a gente poder melhorar essa cidade Então acho que nem vou gastar mais de dinheiro Se bem que pode fazer isso daqui, aumentar a capacidade de cavaleiro é sempre bom E agora sim chega de gastar Põe o Cometo Milagre Estou cansado chefe Cansado É então cara Preciso de conter senão eu não vou saber o que está acontecendo Põe o B para o Sigma O que você te traz ao Império? Malagre Malagre tem rolado na coberta Se não tiver Ah cara esse Google é bom hein? Nem erra O Zang eu estou ainda empolgado e alegre Eu só sou desempregado mesmo Mas de resto a gente tenta ser empolgado e alegre na medida do possível Eu vou deixar para cortar no casamento Eu vou deixar para cortar no casamento Eu vou deixar para cortar no casamento Barbie e cabelo Aí já fica o corte no dia exato como eu quero Eu vou transmitir para vocês Vou botar um tripézinho lá com o celular Sim meu senhor Sim meu senhor Sim meu senhor Humm... Espinhardeiro será? O que o Emperor pediu? O Sigmar apresenta! Isso é wise! Apenas... 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 Apenas general Ok Apenas avançando Apenas general Humm Pode ser o carroção Apenas 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 Tem o acabamento desses ogros aqui Um lá em cima Ele tá em guerra com o Império Então vou aproveitar que ele tá em guerra com o Império Já vou botando esse exército que tá em marcha Vazgrat o Surtudo Agora que eu declaro a guerra nem tanto Apenas 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 Vigilante Vigilante Encontrar as máculas do caos Em qualquer lugar dentro do Império E agir assim que ele encontrar Com o porção menos 10 quando a gente tá na província E a tempura causa medo Apenas Vigilante Vai ter uma guerra com a Barretona Vigilante 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 Maremburgo é para criar cascos mais profundos, sem perder a capacidade de manobra ou velocidade. Isso permite que a frota mercante de Maremburgo carregue mais carga. Capacidade máxima de caravana, mais 35% para toda facção e também mais 25% de produção de recursos comercializáveis. Muito bom. Fala back longe de level 4, antes que eu esqueça. Faz esse daqui. Voltar do Sigmar também, aproveitando. Se bem que quantos marcos a gente tem aqui? 3. 3 marcos. Aí já está tudo certo, tem que fazer essa cavalaria. Pega os cavaleiros então da Rosa Negra. Envoltos em mistério, a Ordem da Rosa Negra foi fundada durante os dias escuros da Praga Negra. Mas ela foi remontada e diminuída de tamanho com o Pazor dos Tempos. Tá, aí depois é os 3 marcos e o outro é o negócio de cavalaria. o Pazor dos Tempos. Protetor dos Tempos. O que? Vou pegar mais um barquinho, porque foda-se. Para as províncias. Queria pegar o Rick's Guarda, mas... o Império não tem Rick's Guarda para recrutar. Eu vou marshalar os homens. Não, o Marimburgo financiou a minha cruzada. Falei, fácil, fácil. Financiaram toda a minha empreitada aqui embaixo. Autoridade. Sim, é... Repel. O... É o tempo. O próximo... A Cidade de Maremburg. Bem-vindo ao meu trono. Ah, você quer juntar os livros de um necromante nisso que sei lá, para ninguém nunca mais usar? Beleza, não, vai lá, eu financio. O Drogão do Pazor. A guerra. Bem-vindo, homens. Todos abençoados. O Drogão dos necromantes. É, até agora a gente achou um, mas o Império está salvo. Mas eu vou subir com o Volcormali agora. Vou pegar mais um. É tudo certo, confia. E assim que eu terminar de bater no jogo lá em cima também, já posso pegar o que está na Silvânia. Aí serão dois. Aí eu vou ter que fazer uma peregrinação para outro continente para poder pegar os outros. E sei lá como é que vai estar a situação. E sei lá como é que vai estar a situação. Bom, pelo menos não é a minha caravana. É, basicamente isso. Todo mundo odeia Marienburgo porque são independentes, mas todo mundo precisa de Marienburgo para financiar as guerras deles. Eu deixo o meu amarelo do mapa aí, eu não tenho culpa de ser assim. Eu pedi-te bem-vindo, em nome do Império. É, meio que é mesmo, né? A Suíça da vida é por aí. Eu paro pra pensar o que o Marienburgo seria. Carasol subterrâneo, não vi pra onde que ele foi. Maravilha. Vou fazer só mais meia horinha, gente, que eu já estou aqui, olha só. Só estou aqui quase, olha. Acordei hoje oito da manhã esperando o técnico, ele é um idiota. Ah, não aguento, mas está doido. Não aguento, mas está doido. Para as províncias? Sim, o que é isso? Affirmativo. Deixe-nos mover. Praia Sigma O templo de Heinrich é de longe o maior que se esperaria de um culto pequeno, até que alguém entenda a sua importância aqui junto do culto de Manan. O culto de Heinrich representa uma das duas razões para a prosperidade da cidade, o mar e o comércio. Adorados em qualquer lugar, apenas por mercantes e pedintes, o povo de Marimburgo tomou a mensagem do culto para o coração, faça dinheiro rápido. Esse templo foi adornado e adorado por gerações de pessoas, gratos por terem ficado ricos ou esperar ganhar a bênção de Heinrich. Até que a catedral rival, e até rivaliza com a catedral rival de Manan em Esplendor. O templo é o centro do culto de Heinrich no Velho Mundo. Na verdade, é de longe o maior templo de Heinrich em todo o Velho Mundo. E também é um dos poucos locais sagrados ao deus que é permanentemente guarnecido por sacerdotes. Os santuários do culto em muitas cidades e vilas tendem a ter um, não um sacerdote, mas tipo um representante local. Embora os sacerdotes sejam enviados com o circuito regular para atender os fiéis e coletar os tributos. Então beleza, vamos ver como é esse ornendário aí. É tipo uma igreja universal, exatamente. Isso aqui dá o que pra mim? Cavaladores em Carmine. Aí tem a capela de Manan, mas... É meio piega o bônus dela. Fiz o já uma vez, não achei tão legal. Só a redução de desgaste que é bom. Ai, que preguiça de ler tudo. Vamos lá, né? Vai que alguém que tá levando essa campanha pela primeira vez nunca viu lendo essa história da capela de Manan e fala Caralho, eu quero muito saber a história da capela de Manan. Então vamos ler, vai. O culto de Manan é o mais ativo dentro da fronteira oeste do Império, onde as águas do Mar das Garras batem nas rochas e minguam com os poderosos rios que são drenados para o reino. O culto de Manan foca nas questões práticas, relacionando os mares e os seus membros normalmente são procurados por navegadores, pilotos e tripulantes habilidosos. Ter um sacerdote de Manan na sua embarcação é considerado uma muito boa sorte. O culto de Manan empenha um papel vital no comércio do velho mundo. E muitos governantes que seguraram suas ambições através dos mares encontraram sua ambição apenas sendo cortada, encurtada, porque eles não pagaram o tributo próprio ao culto. Inimigos do culto normalmente dizem que o culto abusa de sua posição como uma custódia dos mares, segurando o acesso aos oceanos por um resgate e colocando o comércio numa forca. Mas todo mundo paga os tributos conforme é solicitado, para não invocarem a fúria de Manan. O culto é uma força excepcionalmente forte em Marimburgo, onde a matriarca e o alto templo têm grande poder político. A matriarca lidera o templo diretamente, junto com a ordem do Albatross e muitas outras ordens pequenas, mas deixa as administrações de todos os outros templos para os sacerdotes locais. Em templos de crise interna ou externa, a matriarca pode pegar uma mão firme de liderança do seu culto, mas isso é muito raro. E muitas das vezes é o resto do culto que é deixado para realizar esses outros assuntos, coletando tributos, treinando devotos, interpretando as escrituras. Apenas quando um desacordo que não pode ser resolvido localmente é que a matriarca é chamada para ajudar nessas questões. A gente vai ganhar um sacerdote de Manan, para reduzir o desgaste em menos 25% por alto mar, Recife, Turbulhão e Tempestade para toda a facção, com opção menos 3 na polícia local, ele dera-se mais 4 ao voltar no mar. Ufa! Que textão do Enem, ainda bem que o level 5 é o mesmo texto. Eu vou castar todo o mal! Já tem um full stack ali atrás, me esperando também. Então, vamos lá, né? Enfrentar ferinhas. O deserto dele tá chatinho. Ah, é de boa. Entendido! O Revenção Stirland! O Revenção Stirland! O Revenção Stirland! General! Pronto para o Revenção Stirland! Nós somos Sigmars S! Pegue posição! Pegue ombro! A 1997 única vez contra o Revenção Stirland! E a é sobre NÃO E Atenção! Não se torna! Revenção de Sterling! Atenção! 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 Nós somos o Sigmars! Não se torna! Atenção! 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 Estão atirando em quê? Não tem nada aqui, velho! Que visão é essa, Lendo Alcance? Está de hack? Sim, senhor! Formação, marcha! Grande para você, Lendo Alcance! Em nome do Sigmund! Dê-me! Purifica de manhã! Agora, as armas são suas! Minhas alcançam! Sigmund nos guia! Go! To glória! Quickly! To battle! No! The Empire and George! No! To war! Formação, marcha! No! And Gunners! Great Thor! At me! Take the ground! Without delay! Take the ground! Take the ground! Take the ground! Take the ground! We are back! We are back! Ae, pegou bem a magia, hein? Prepare for combat! Charge! For Helden Hammer! Take aim! Sigma speaks through me! Quick march! Ready for war! Quickly! Quick march! For Helden Hammer! And Gunners! Ready for war! Emperor's Might! One! By the Jade Ripple! For the Emperor! For the Emperor! It shall be! By Sigma! To battle! In the name of Sigma! Opa! A very much, no! For the Emperor! Its a great move! To battle! We are back! Serve him against Sigma! We serve the Emperor! Ush! 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 It's a great move! Keep in case, man! You can't even? O que é isso? O que é isso? Entendido! Pegue a posição! Não deixe de sair! Enquanto! 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 Bom demais! Enquanto! 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 Mata aquele cara ali porque o Malangorja está na varneção! Estão em seguida! Estão em seguida! Parabéns! Evita uma horda ficar vagando! Tem outro lindo esse cara ali também! Enquanto! 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 Lá! Oh! As portas do Cometa!? Tomite! E ele! Tatipe! Ah, já estou agora. Vou matar esse rapaz aqui agora. Eu vou zerar a defesa corpo a corpo dele, fica bem fácil de acertar. Pronto, está zerado, só matar. Pior que eu comprei aquela pasta, já faz tempo que eu comprei. Aquela Dr. Peanut, tá ligado? Aquela marca de pasta vindo em brasileira? Acho que é brasileira. Maluco. O negócio é ridículo. Sigma, me oferece força. Aqui vai estar os Femur ainda, né? Eu tinha lido na outra realidade, então não precisa ler. O Femur já tinha liberado. Sigma, me apresenta. Nunca acertem. Que é o que nos importa mais. O Wild faz barriores. É hora? Ok. O objetivo foi encontrado! Eu perco que esse cara vai querer me atacar aqui. Mas, meu, como é 3,50? Eu vou ir dormir. Eu vou fazer essa batalha aqui. É verdade. Estou morrendo aqui. I'm следующa vez. Obrigado.